No início de Arda, houve uma série de batalhas pelo seu controle. Olá, Tolkien Talkerners! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Batalha dos Poderes, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já vimos sobre o primeiro grande conflito entre os Valar e Merkur lá no TT 599. Enquanto a Primeira Guerra aconteceu para que a Terra fosse preparada para a chegada dos primogênitos, agora os Elfos já tinham despertado. Entre uma guerra e outra, Merkur destruiu as duas lamparinas e os Valar foram morar em Valinor, consagrando as Terras Imortais, onde brilhava a luz das duas árvores. Muito tempo depois que os Valar se estabeleceram em Aman, eles se reuniram e falaram sobre a chegada próxima dos filhos de Ilúvatar, sendo os primeiros os Elfos. Yavanna observou que a hora de sua chegada era desconhecida e eles não deveriam deixar as Terras de sua futura moradia desprotegidas. Tulkas também concordou com a necessidade de ação imediata. Manwë pediu a Mandos que falasse, e ele respondeu que os filhos viriam naquela Era e os primogênitos caminhariam sob as Estrelas. Varda então criou outras Estrelas para ajudar a iluminar o mundo para a vinda dos Elfos. Usando o Orvalho de Prata de Telperion, ela criou muitas novas Estrelas, incluindo Willuaren, Menelmacara e outras. Após os longos trabalhos de Varda, os Elfos acordaram a luz das Estrelas nas margens de Kuivienen, a Água do Despertar. Enquanto Oromei conduzia suas viagens de caça em seu grande corcel Nahar, ele ouviu os Elfos recém-nascidos cantando. Ele os encontrou e passou um tempo entre eles, mas percebeu a influência de Melkoran-li, visto que tinham medo dele. Oromei relatou essas descobertas ao Rei Antigo, que mais uma vez convocou uma reunião de todos os Valar para o Círculo do Julgamento, até mesmo o distante Ulum. Ele então proclamou o Conselho de Elúvatar em seu coração de que Ainda durante os preparativos para a guerra, os Valar enviaram seis Guardiões, grandes espíritos dos Maiar para proteger os Elfos. Melian era sua líder, e os outros cinco eram aqueles que eras depois se tornariam os Istari. Os Valar vieram para a Terra-média em 1090 dos Anos das Árvores. O conflito titânico entre os Valar e Melkor agora começou para valer, com as hostes do Oeste confrontando as hostes de Melkor no noroeste da Terra-média, e toda aquela região foi destruída por esse confronto. Mas a primeira vitória das hostes do Oeste foi rápida, e os servos de Melkor fugiram ante seu avanço para Utumno. Em Cuiviene, os jovens Elfos apenas sentiram o tremor da Terra e viram o Norte ser iluminado por grandes fogos. Os Valar começaram o Cerco de Utumno, que foi longo e doloroso, e muitas batalhas foram travadas diante de seus Portões, das quais tudo é apenas um boato para os Elfos. Depois de sete anos das Árvores, os Portões de Utumno foram quebrados e seus Corredores descobertos, e Melkor refugiou-se na cova mais profunda. Mas Tulkas chegou e lutou com ele, e o amarrou com a Corrente Angainor, que Aulet tinha feito. Os Valar não conseguiram descobrir algumas das câmaras mais profundas sob Utumno e Angband, e o Tenente de Melkor, Sauron, nunca foi capturado. Alguns Balrogs e outras criaturas malignas se esconderam lá, e outros se dispersaram para os confins da Terra. Das ruínas, grandes nuvens surgiram e esconderam as estrelas. Foi nessa época que o contorno da Terra-média foi alterado, com o Grande Mar sendo alargado. A Baía de Balar foi escavada, assim como outras Baías menores até o Grande Golfo ao Sul. As terras altas do norte de Hithlum e Dorthonion, nascentes do Sirion, foram erguidas como novas cadeias de montanhas, e o rio passou a existir. Os Valar arrastaram Melkor de volta para Valinor para julgamento diante de Manwë, no Círculo do Julgamento. Melkor deitou-se sobre o rosto e implorou por misericórdia a Manwë, mas suas orações foram negadas. Ele foi lançado na prisão de Mandos por três eras, após o que seria levado perante Manwë mais uma vez. Embora os elfos não tenham participado da guerra, Melkor nunca se esqueceu de que sua queda foi por causa deles. Os Valar se reuniram em conselho mais uma vez, e foi decidido, após algum debate, convocar os Quendi para Valinor para preservá-los do mal. No entanto, os Quendi não estavam dispostos a ouvir sua convocação depois de ver sua ira e devastação da guerra. Então, Oromë escolheu três embaixadores para acompanhá-lo de volta a Valinor e falar em nome de seu povo. Os três embaixadores eram Ingwë, Finwë e Elwë. Em Valinor, eles viram a glória das duas árvores. Os três embaixadores voltaram ao seu povo e os aconselharam a aceitar a convocação, e a grande jornada começou logo depois. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos os antecedentes da guerra, o conflito e suas consequências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvaron ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!